Eu já fiz de tudo De nada adianto Quem é esse homem Que roubou o nosso amor Tão longe de ti Meu mundo parou Perdi minhas forças Já não sei quem sou Meu mar está deserto Tu levaste a emoção Dos passos tão distantes Da minha direção Não sei caminhar Nos passos que dou Sinto-me perdido Sem o teu amor Não sei viver sem teu amor Não sei te dar mais do que dou És a minha vida Sem ti não quero viver Sem em teus braços me perder És a minha vida Meu mar está deserto Levaste a emoção Não sei viver sem ti Sem o teu amor Sem o teu amor Sem o teu amor Não sei viver sem teu amor Não sei te dar mais do que dou És a minha vida És a minha vida Sem ti não quero viver Sem em teus braços me perder És a minha vida És a minha vida